Estava farta de dar satisfação, pedir permissão, queria fazer o que bem entendesse, sair para onde e com quem quisesse, sem ter hora para chegar, estava cansada de estudar, de tanta atividade e muita exigência, precisava encontrar a liberdade, deixei a escola e saí de casa de meus pais, de mãos dadas com amor, ele me libertaria. Mas vieram as obrigações domésticas, as cobranças, os ciúmes e as carências e eu não era mais solteira, tinha que seguir regras, enfrentar a rotina, me sentia prisioneira, não queria mais depender de ninguém, precisava encontrar a liberdade. Abandonei meu ex-amor e arranjei um emprego, ele me libertaria, mas eu tinha que acordar cedo, bater ponto, cumprir horário, obedecer as ordens do patrão, para garantir o meu sustento e minha independência. Me sentia escravizada, precisava encontrar a liberdade, no entanto, não podia pedir permissão, me entreguei à religião, ela me libertaria. Mas eu tinha que frequentar a igreja, pagar o dízimo, respeitar os dogmas, crer sem enxergar, estudar a Bíblia, cumprir os mandamentos, temer os castigos divinos, ter resignação diante dos sofrimentos, fugir do pecado e sofrer julgamentos dos meus irmãos. Era um tormento, precisava encontrar a liberdade, mas já não sabia onde. Quando eu pensava ter encontrado a liberdade, somente mudava de prisão, o outro era a minha escravidão, apenas posso ser livre na solidão, mesmo que seja só por alguns instantes. Rosana Paulo, mulher poesia, da estátua da liberdade, aqui nós encontramos a liberdade. Movimentos poesia.